Vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa casa, espero que vocês gostem Tá com cara de que vai chover Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês que eu tô devendo no canal Porque tem muita gente perguntando onde a gente tá, porque a gente saiu de onde a gente tava O que foi que aconteceu? Então eu vim atualizar vocês, já vai fazer dois meses que estamos no Brasil Em Curitiba, na região do Paraná, pra quem não conhece E eu vou contar pra vocês um pouquinho o do porquê E vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa casa Espero que vocês gostem Pra vocês verem, hoje tá bem frio Hoje eu tenho roupa aqui, na minha garagem Lá fora tá um ventinho Aí tão as flores florescendo, né? A grama crescendo Pra mim poder dar uma ajeitada, mas ainda não, né? Mostrar aqui pra vocês como tá o nosso clima Hoje tá friozinho Mas tá com cara de que vai chover Aqui a gente tem outro banheiro Aqui a gente tem outro banheiro, galera Banheiro de fora, tá vendo? É bem grandinho, né? Tá todo cheio de poeira, galera Porque a porta fica aberta Entra bastante vento Acho que aí se dá pra vocês verem melhor Entra bastante vento É uma porta aqui meia feinha, mas É de quintal, né? Então serve muito bem Não vai fazer um churrasco Serve muito bem E essa aqui é um quartinho pra bagunça E esse é todo em torno da casa Tem todo lado Todo lado de lá Voltando por aqui Essa é a vista que você vê E fica a porta da sala Porta da garagem Que se abre também Aqui o pessoal guarda o carro, né? Eu tirei aqui as camisas Pra que vocês verem bem Ali tem um pouco de De material que tem um homem olhando Vendo uma trinca que tem na parede Então ele tá arrumando Mas aqui o pessoal antigo, né? Antigamente é uma casa antiga Vocês podem ver o teto Eles guardam o carro aqui dentro, né? Aqui a lavanderia Tá do mesmo jeito A gente tá tendo um problema aqui Com essa torneira Tá vendo? Essa torneira aqui Quando liga ela pra poder colocar Ali o dreno, né? Da lavadora Ela fica vazando Então eu tenho que deixar assim Tá vendo? Eu tenho que deixar assim Ela longe, né? Pra mim poder alcançar E ligar aqui Nessa daqui Então tá aqui baguncinha ainda Mas assim, baguncinha não, né? Tá a mangueira que eu coloquei ali Porque eu molei as plantas ontem Mas tá tudo organizadinho Tá vendo? Ali eu tô colocando reciclado Que aqui Coisa boa, maravilhosa Que a gente tem o reciclado Toda quarta-feira passa Eu guardo Ali eu tenho duas garrafas Uma eu guardei Pra mim fazer arte E ali eu guardei Pra mim colocar O desinfetante Aqui coloco meus produtos De limpeza Que a gente tem que ir atrás Umas prateleiras Então ficou as coisas do meu esposo Todas arrumadinhas Uma gracinha E ali ficou pra mim colocar Uns panos de chão, né? E por enquanto aqui Tá desse jeito Mas logo, logo A gente arruma Falando pra vocês Não sei A quantidade de tempo Que a gente vai ficar aqui Mas por enquanto tá assim Então não tá tão bagunçada, né? Tem um tênis ali Pra me limpar Que eu não te deixo Eu vou brincar na pracinha E nada mais Vassoura eu deixei aqui Porque eu varri ali dentro Então aqui a gente Já entra para a cozinha, galera Tá então a salinha Tô assistindo ali Um pedacinho da minha Novela preferida Estilo Vedeta Que eu via lá no Chile E assim eu fico às manhãs O Inácio sai às sete da manhã Então eu já levo uma cobertinha ali Porque aqui o clima é doido Tem dia que tá muito frio Então fica o nosso sofazinho aqui Uma salinha bem simples Ali a gente ainda não tem nada de decoração Porque como eu já falei pra vocês Ainda a gente tá se organizando Pra ver quanto tempo vamos ficar aqui Então nada de jogar dinheiro fora Mas tá uma gracinha Aqui a gente tem o nosso quarto Tá aqui a minha cama Já arrumadinha A gente tá dando risada Porque tudo que eu compro Não dá certo Tá vendo Comprei a CD Dron Esqueci de tirar a medida Então óbvio que ficou pequeno Porque era Tamanho da medida de cama Normal padrão E a gente comprou uma Queen Aí essa daqui sim Tá É grandona É Queen Tá vendo E ali O meu lençol Que não dá Né Porque é tamanho padrão Eu já comprei outro Queen Mas lá vem Então eu tive que colocar esse Por enquanto E a minha saia Que eu fiz do Chile Tá servindo super bem Então gente Ó Ignora Coisas que passam Coisas que passam E aqui a gente já tem O quarto limpinho Aqui tá o guarda-roupa Que a gente comprou Bem amplo Bem grande Bem espaçoso Mas acho que eu me arrependi Um pouquinho Porque eu não sei Quanto tempo eu vou ficar aqui Então a gente acaba fazendo Um investimento Que depois Acaba vendendo Bem menos Pela metade do preço Pra poder conseguir vender rápido Então Não gostei muito De ter gastado Né Mas tá lindo Tá bem Tá aí Então gente E galerinha Então assim É o meu quarto Por enquanto Ainda falta cabeceira Falta criado mudo Mas não sei se também A gente vai Comprar Cortina sim Comprei Aquela vermelha do Chile Eu coloquei por baixo Da branca Porque realmente Muito claro aqui Então por enquanto Tá assim gente A gente tá gostando bastante Viu Pra que vamos reclamar Então saindo aqui Do nosso quarto A gente vem Para o quarto do Inácio Que também tá uma gracinha Por enquanto Essa cadeira A gente deixa aqui Porque quando ele chega Da escola Ele coloca a roupinha dele Dobrado uniforme A mochila ali no cantinho Aqui a gente comprou Uma cômoda Pra ele Porque né Pra usar Por enquanto É uma boa Muito bonita Eu gostei muito Aí fica um pouco Dos brinquedos Que a gente trouxe Lá do Chile Pra ele Se sentir mais seguro Se sentir mais feliz Que ele tem alguma coisa Da sua vida Porque recomeçar Não é fácil Para as crianças E aqui tá Os seus inseparáveis Amiguinhos Que é o Tigre E o Mickey Que tá com ele Desde quando ele era bebê E aqui também Deu certo A gente comprou Uma cama box Pra ele Igual ele tinha lá E aí pra vocês Verem a quantidade De coberta Tá gente Uma coberta Da manta fininha De casal Que eu dobro Uma de solteiro Quentinha Essa daqui Que eu comprei Quando a gente chegou Mesmo Que ela não tinha Não encontrava nada Eu comprei essa aqui Pra ajudar a esquentar E o lençolzinho dele Tá vendo A gente comprou Um colchão de espuma Aí tá a caminha dele A sainha dele A gente trouxe do Chile E tá servindo muito bom E aí eu comprei Esse tapete Esse tapete de pele Bem gostosinho Pra ficar Aqui no cortinho dele Então esse é o cortinho Do Inácio Gente A gente tá gostando bastante A gente comprou Aquela cortina Escura Não é que era pro Inácio O Igor queria uma cortina escura Mas quando a gente chegou Em casa que eu fui abrir Eu vi que ela era curta Eu não gostei Aí por não ficar sem usar Faltava uma cortina a mais Pra evitar de gastar Porque às vezes a gente Gasta demais E não fica tanto tempo Eu só coloquei essa aqui Ele tá gostando Tampa bem a claridade E por enquanto Estamos assim E aqui nós temos O nosso banheiro Eu não sou muito De mostrar banheiro Eu não gosto Mas Dependendo aí do Chile A gente tem muita diferença Eu amo É uma benção ter o box Eu amo o box É muito bom E Maravilha Chuveiro Que esse O Inácio Porto lá banho Sozinho É uma maravilha Gente É simples Mas pra gente Deu muito certo Ele é pequenininho Tá vendo Ali fica um balde de roupa suja Minhas toalhas aqui Baldinho de lixo Como todo banheiro Pia Super simplesinha Aqui tem um espacinho legal Que eu tô colocando Aqueles produtos ali Que é Quero ver se eu compro Alguma coisa pra pôr aqui Pra ajudar Nessas coisinhas Que a gente pode guardar Mas ainda não é nada certo Porque não sei quanto tempo Vou ficar aqui Então esse é o nosso banheirinho Galera Muito bom Por sinal Muito bom Ele fica na frente Do meu quarto Pra vocês terem ideia A casa é pequena Gente Ela é pequena Mas É o que a gente achou Então tá muito bem Então seguimos aqui Pra quem vai me perguntar O quarto do Inácio É a entrada na cozinha E o quarto do Igor Também Então vamos lá Para o quarto do Igor E aqui a gente tem O quarto do Igão A gente entra O que a gente vê A nossa visão Esse guarda-roupa dele Que eu comprei Bem bonitinho Gente Achei uma graça Pra ele É mais adolescente Mais mocinho Tem mais coisas pra guardar Achei muito bom Estamos ainda vendo Que vamos comprar pra pôr Mas Ainda nada decidido Aqui está a caminha dele Igual a do Inácio Também Com muita coberta Né Muita coberta Muita coberta E pra vocês que me perguntam Como é a clima do Curitiba Aí tá gente Açainha que eu trouxe do Chile E é frio galera É frio Pra mim igual frio do Chile E Aqui tem a cortina branca Essa cortina eu comprei Pra pôr na sala Mas ó Pra vocês verem Muita claridade Então eu preferi pôr no quartinho dele E então Ele tá gostando bastante Então galera Esse é o quarto do Igor Tem uma cadeirinha ali também Pra ele guardar o computador Uma peça de roupa Com a mochila E É isso galera Ó É pequeno né Mas Se vira muito bem A gente tá querendo ver Como vai montar Mas a gente Como está decidindo ainda Se ficamos nessa casa ou não Então Por enquanto tá sim Eles estão curtindo bastante Pra vocês verem Ali sai a Saída do quarto do Igor Temos a cozinha Aqui tem um armário Grande Tem bastante armário na cozinha Compramos um filtro Galera Que coisa boa ter filtro Lembra o gosto de infância É isso Tem aqui cortina Que aqui é a minha janela Tá vendo A janela dá pro corredor Do fundo da casa Mas é uma janela grande Ampla Muito bom pra fazer As frituras da casa né Então ali ó Tem outro armário Aqui a gente tem um espaço Se quiser colocar algum armário Pensei em pôr em uma cristaleira Mas Como ainda não sei Não estou definida O tempo que vamos ficar Não coloquei nada Ali a gente tem outro armário grande Que fica em cima da pia Tá Minha pia já está arrumadinha Porque o Igor lavou a louça pra mim Essa pia né gente Isso é maravilhoso É a muita das saudades Que a gente não tem no Chile Porque as pias do Chile São aquelas pequenas de alumínio A não ser que você vai viver Numa casa Que já tem a pia Desse jeito Com gabinete Aí você encontra Mas nunca é mármore né Porque mármore lá É caro É outro material Então Tá muito bom Ali fica o meu fogão Enorme Que eu amei ele Que é outra coisa Que a gente também Não acha no Chile Né Eu comprei um fogão De cinco bocas Da Electrolux Elétrico É dos mais simples Viu galera O povo sabe Que aqui no Brasil A gente tem muito fogão bom Né E aqui tem a minha geladeira Enorme Linda Maravilhosa Da Electrolux Que eu estou apaixonada por ela Gente Ela é muito grande Muito grande mesmo Eu estava morrendo de saudade De ter alguma coisa branca Porque como vocês já me acompanham no canal Tudo no Chile é de inox No começo eu odiei Depois que eu cheguei aqui no Brasil Comecei a olhar né A gente tem mania de É E falando Gente Comparando Que eu tenho muita mania de comparação E os inox aqui eu não gostei gente De verdade A maioria que eu vi É muito feio assim É o inox que mancha Não é o inox brilhoso É o inox fosco Eu não gostei Então eu amei encontrar a geladeira branca Adorei voltar para o branco Mas sim No Chile os inox são melhores Porque é o inox brilhoso Não é fosco Tem o fosco Mas você encontra mais A versão brilhosa Então eu gosto muito Que era a geladeira que eu tinha em casa Mas voltando a cozinha Vou mostrar para vocês A gente tem uma mesa com Seis cadeiras Uma está no quarto do Inácio Outra está no quarto do Igor Porque somos quatro Então as quatro cadeiras A gente usa muito bem A madeira aqui Esse material tem lá no Chile Pós formato Já veio na cozinha Então maravilhoso Nos ajuda muito E aqui a gente tem um balcão Bem grande Gente está meio bagunçadinho Mas não importa Porque hoje é dia de semana Comprei esses eletrodomésticos Que a gente está usando A chaleira Eu achei que eu ia usar muito Gente muito 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 Mas não Não estou usando aqui Como usava no Chile Porque aqui o fogão é muito rápido Então eu acabo cozinhando Com água fria mesmo Comprei um liquidificador Super simples Mas muito eficiente E aqui está ameaçando O cheirinho Que não pode faltar Aqui tem uma bíblia Que o Inácio está valendo Que agora o Inácio está com mania De ler bíblia Uma maravilha Antes de deitar E ficou assim Gente preciso dar uma pegada Aqui uma ajeitada Uma geral Mas é isso Quis mostrar para vocês Como é Então fica assim Está vendo Os dois quartos Tem entrada para a cozinha Estou muito feliz E agradecida E a mesa também Fica bem no meio Da cozinha Então fica assim Meio apertadinho Então assim galera A gente está bem contente Porque como todo mundo sabe Não é fácil Voltar e começar de volta De novo né Tchau Tchau